Você tem a memória fraca? Você já conheceu pessoas que chegaram pra você e falaram Nossa, eu me esqueci disso porque a minha memória é muito ruim Ou você mesmo, sua mãe, sua tia E chega pra você e fala Nossa, por causa da minha idade a minha memória tá se destruindo Tô esquecendo de muita coisa, muita coisa básica E você também pode estar sentindo esse tipo de coisa Isso fica evidente quando você se põe numa posição de estudante Onde você tem que lidar com uma quantidade massiva de informações À medida que o tempo passa E frases e afirmações como Nossa, minha memória é tão fraca Ou a memória do fulano é boa, a minha é ruim Ou eu já estou ficando velho e por isso eu não consigo me lembrar dessa informação Esse tipo de ideia é tremendamente errada Além de te deixar num mindset fixo Ou seja, te impedindo de se esforçar Pra garantir que aquele esforço seja bem sucedido Ainda te coloca num estado mais depressivo O que não vai te ajudar em nada na sua motivação Pra continuar estudando e persistindo Algo como a carreira de estudante Que é algo tão a longo prazo Que se você começar a colocar esses obstáculos internos Você nunca vai conseguir alcançar os objetivos que você tem Então hoje eu vou te mostrar uma técnica que tem mais de mil anos Essa técnica, ao aprender ela, você vai ser capaz de treinar a sua memória Então é importante que eu fale logo de início Que eu vou te explicar essa técnica Vou te explicar como é que ela funciona Mas vou deixar super claro aqui pra você O propósito desse vídeo não é te treinar pra essa técnica em específico O propósito desse vídeo é que você entenda que os componentes dessa técnica São as coisas mais importantes que deveriam ser aprendidas Tanto por você, quanto pela sua tia E as pessoas que costumam falar que a memória deles é fraca Se você utilizar os componentes que essa técnica possui no seu dia a dia Frases como minha memória é ruim, minha memória é fraca Eu tô velho demais e por isso eu não consigo me lembrar Não farão mais sentido no seu cotidiano Fala estudante, tudo bom? Aqui é o Adriano, professor da Autodidatas Academy Canal no YouTube que explica técnicas que tornam o seu aprendizado muito mais eficiente E o tópico do vídeo de hoje é Palácio da Memória Uma técnica extremamente famosa e extremamente antiga Pra você ter uma ideia, em alguns livros da área da memorização É dito que Stonehenge é uma espécie de Palácio da Memória Onde tribos antigas utilizavam aquelas pedras E a posição das pedras e os escritos naquelas pedras E também em reuniões que eles faziam ali por perto E utilizavam ali como local de armazenamento de informação E essa frase que eu acabei de falar É algo extremamente importante que você precisa entender E recordar várias vezes quando você estiver tentando utilizar o seu Palácio da Memória Mas aí você pode dizer pra mim, Adriano Eu tô por fora, o que é Palácio da Memória? Então, essa é a primeira parte do vídeo O que é o Palácio da Memória? Uma história antiga, a primeira história contada sobre o Palácio da Memória E a maneira como a gente começou a conhecer mais sobre essa técnica Foi em uma ocasião onde um certo indivíduo estava numa festa Numa festa à noite e tudo mais Aconteceu várias coisas durante essa festa E ele acabou saindo do prédio Pouco tempo depois, assim que ele saiu do prédio As muralhas, que antes era a estrutura principal que segurava esses prédios Ela quebrou, desabou e matou todo mundo Um grande problema naquela época é que não existia a ciência forense Correto? Essa ciência que estuda um pouco mais sobre os corpos e tudo mais Achar a identidade dos corpos Dada a identidade Dada o dente Ou a impressão digital O que acontecia naquela época é que você identificava corpos por meio do rosto Pô, é o rosto do João É o João Tá entendendo? Então, por ser rudimentar era muito difícil Por causa daquele massacre praticamente Que as pedras causaram Você, o seu ente querido, ser encontrado Então, o que aconteceu e deu luz ao Palácio da Memória Foi que esse cara, o Diógenes Ele tinha essa estratégia geolocalizada Pra utilizar um termo mais recente Pra identificar e armazenar informações no cérebro Então, o que aconteceu um dia depois Quando as pessoas tentaram encontrar os seus entes queridos Foi que o cara chegou e falou Deixa eu pensar Fechou o olho Voltou mentalmente naquela festa E da posição dele Ele começou a observar como se fosse em um filme Se você quiser Tem exemplos lindos Sobre o uso do Palácio da Memória Em técnicas Em séries como Sherlock Holmes E o Patrick Jane O mentalista Então, você consegue ver representações Do uso dessa técnica Porque normalmente vai ser impossível Que você enxergue Alguém utilizando o Palácio da Memória Porque tudo está acontecendo aqui dentro Só eu enxergo Você não Então, a melhor maneira de eu descrever isso É como se fosse um filme Que você gera a partir de uma memória Então, o que esse Diógenes fez Foi viajar mentalmente para o passado Olhar para a posição onde cada pessoa estava E aí, como ele já fazia isso com alguma frequência Ele falou Aqui está o João Aqui está o Pedro Aqui está a Maria Aqui está não sei o que E assim localizando Dando a luz ao Palácio da Memória Então, dessa história O que você tem que tirar de útil para a sua vida É que a técnica do Palácio da Memória Utiliza um ambiente principal Um ambiente principal é o que? É a sua casa É o shopping center É a padaria É algum local Algum ambiente Que você já visitou E que você consegue ir na sua mente Na sua viagem mental aqui E tentar visualizar aquela localização Pause o vídeo agora Pense na última padaria que você foi E tente visualizar o caminho que você fez dentro dessa padaria Beleza? Esse é o primeiro ponto do vídeo O segundo ponto é o seguinte Para você treinar o Palácio da Memória Você vai precisar Um, entender isso que eu acabei de te falar Então o exercício que eu te passei é bastante importante E depois é você treinar o uso dessa habilidade Adriano, o que eu vou treinar? Existe um nível de complexidade maior Mas se você já conhece o canal aqui Você sabe que eu costumo explicar esses conceitos A níveis de complexidade Esse nível do vídeo de hoje É um nível bem baixo É raso É para quem está começando Mas à medida que os próximos vídeos forem saindo O nível de complexidade deles vão ser um pouco maiores Não quer dizer que você não consiga já Agora mesmo utilizar o Palácio da Memória Como eu falei uns segundos atrás Você vai conseguir Se você fechar o olho aí Se força, fecha o olho Volta na padaria e tenta ver onde é que estava o caixa Hum, eu virei para a esquerda e fui para o caixa A moça que estava lá Hum, ela estava de máscara, ela estava sem máscara O que estava do lado? Ah, era um pão? Era um pão francês? Era um pão grande? Era um pão ensacolado? Qual era a cor da sacola? Era transparente? Não era, tenta visualizar Beleza? Então como é que você vai treinar a utilização dessa técnica? Lembra que eu te falei no início do vídeo O uso da técnica não é importante O uso dos componentes da técnica é Então o que é que você vai fazer a partir de agora Para que você elimine do seu vocábulo mental Essa ideia de memória fraca É Uma vez por dia, durante 15 dias Se você assiste algo todos os dias Como o jornal, como a novela, como o BBB Nem sei se está rolando ainda Mas se você assiste algo frequente Você vai determinar que você vai memorizar Uma coisa daquilo que está acontecendo Como é que você vai fazer? Você vai assistir a coisa E depois que você assistir Você vai parar e vai visualizar o ambiente Uma cena de novela A Nazaré estava em cima da ponte E aí ela abriu os braços E ela caiu na ponte Hummm Entendeu? Lembrar da história À medida que você faz isso Por isso que eu estou te falando É 15 dias À medida que você for fazendo isso O que vai acontecer É que você vai notar Sem tentar Eu estou falando uma coisa Sem tentar Você vai notar Que você consegue lembrar De mais detalhes das cenas E aí você vai conseguir Em vez de um Bem mais coisas Por quê? Porque cada dado Ele é armazenado Na sua memória Mediante a estímulos Ou seja Se você fazer o que eu estou falando Você vai começar a olhar a aula Vai começar a perceber E vai pegar uma coisa Depois que acabou o vídeo Você vai voltar e vai pensar Hummm O que que tinha lá de importante E aí você vai visualizar Não é pra lembrar do conceito Foda-se o conceito Não é pra fazer isso É pra você parar e pensar Qual que era a cor da roupa da pessoa Onde que ela estava? Ela estava de frente e de costas? Qual era o corte de cabelo da pessoa? Qual o nome da pessoa? Qual que eram as coisas principais Que elas falaram? Qual que era o tema da discussão? E você vai começar a Enriquecer Esse código de memória Então eu falei Uma coisa Que à medida que os 15 dias forem chegando Você vai enriquecendo De forma natural Não é pra você fazer assim Ah, vou colocar duas coisas Não É que você vai tentar hoje Vai ficar um pouco difícil Mas tudo bem É só aguentar esse tranco E aí você vai tentar no segundo dia Vai estar ruim também Lá pro quarto, quinto dia Você vai começar a notar Que por algum motivo Na verdade é um hábito neuronal Que você está construindo Você consegue ir No jornal E visualizar que o cara estava aqui O negocinho estava aqui Aí ele abriu o notebook Ele estava lendo aqui Eu lembro que o olho dele estava mexendo E aí ele falou da notícia tal Mas você nem estava tentando lembrar da notícia tal O que acontece é que Quando ele passou a notícia tal Aquilo foi armazenado na sua cabeça De maneira contextual Contextual que eu estou falando Visual Você viu ele E armazenou a informação Junto com ele Então quando você se esforça E cria um hábito De utilizar o palácio da memória Desse jeito Nesse nível de complexidade Você vai notar Que essa ideia de Ah, minha memória é fraca Você encontra uma pessoa na rua Conversa com a pessoa A pessoa se apresenta Você se apresenta Mas nenhum dos dois sabe O nome da pessoa depois No final da conversa E é tipo a falta de respeito Mas como é dos dois Ninguém se importa Como é comum Ninguém se importa Mas você Autodidata Precisa fazer coisas diferentes E uma delas é Assumir o controle Dessa sua memória Que dita Por você Fraca Não é mais fraca Ela tem um potencial gigantesco E se você simplesmente Utilizar As estratégias Que eu estou te passando aqui Que eu te passei aqui Você vai Aprender muito mais Agora é o seguinte Se você quiser Memorizar bem Mas Não é para memorizar nome Não é para memorizar Fórmula Que é As potencialidades Do palácio da memória Se você quiser Ir para uma sala de aula E aprender tudo Ler um livro E se lembrar de tudo Se você quiser Se preparar Para fazer uma prova Eu tenho Eu tenho hoje Alunos que estão Que estão fazendo medicina Alunos que estão Estudando em outros países Alunos que querem Aprender um novo idioma E essas pessoas Elas estão Não querendo decorar O conceito A palavra chave O nome da pessoa Elas estão querendo Realmente aprender Em um outro nível Então eu fiz uma aula Essa aula é secreta Ela tem quatro estratégias Que você precisa Aprender a utilizar Que são as fases Do aprendizado E eu recomendo demais Que você assista Esse vídeo hoje Para você assistir Você vai no link Aqui na descrição Eu acho que é o primeiro link E aí você Assiste a aula Das quatro estratégias Se você tiver qualquer dúvida Sobre o tema Que eu passei aqui hoje Ou queira um grau De aprofundamento maior Articule as suas ideias Aí nos comentários Que como você viu Em vários vídeos aqui Quase todos os vídeos Da última semana Foram respostas Que vocês fizeram A perguntas Que vocês fizeram Então faça perguntas Coloque na área De comentários A sua dúvida E eu vou gravar Um vídeo para você Para esse vídeo é isso Eu espero que eu tenha Conseguido te convencer A utilizar essa técnica E mesmo que você não queira Eu recomendo Que você determine Um intervalo de tempo Fechado Três dias Quatro dias E se force Se force A utilizar essa técnica Porque a sua memória Não vai mudar Por força de vontade Ela vai mudar Por estratégia Técnica E uso Das estratégias E técnicas Porque não tem mágica No mundo Infelizmente Por esse vídeo é isso Continuem estudando E aprendendo Eu vejo vocês Eu vejo você No próximo vídeo Tchau 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 Tchau